Olá pequenos cientistas, eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Quando falamos sobre energia, vimos um pouco sobre movimento e hoje vamos ver sobre um conceito que também lida com o movimento. Estou falando da força, não é essa força não, a força que eu me refiro é aquilo capaz de colocar um objeto em movimento, por exemplo, se um objeto parado passa a se mover, podemos dizer que foi aplicada uma força para que isso tenha acontecido, vamos ver melhor como ela funciona. A força é uma grandeza vetorial, isso quer dizer que ela possui três fatores, o módulo que é o quanto de força é aplicada, a direção que é a reta para onde a força vai e o sentido que significa do ponto que a força parte e para onde ela segue. Um exemplo bem simples, se temos uma bola de futebol e a empurramos, podemos então definir um módulo, que é quanta força eu precisei aplicar para que a bola começasse a se mover, a direção, que é a linha reta que esta bola vai percorrer e o sentido. Para você que está vendo o vídeo, ela foi da esquerda para a direita. Existem vários tipos de força, como a força magnética, força gravitacional e outras. A unidade padrão de medida de força é o Newton, em homenagem ao grande cientista inglês Isaac Newton. Então, empurrar, puxar, levantar, são todos exemplos de força. Por hora é só pessoal, nos vemos na próxima. Então, quer me ajudar a alcançar mais pequenos cientistas? Compartilhe este vídeo. Sous-titrage ST' 501 Legenda Adriana Zanotto